Tudo bem com vocês? Eu sou a Vera da Página Luxos de Bebê Bordados, Confeccione Chuvais de Bebê, Bordo Toalhas. E hoje eu vim mostrar pra vocês esse kit aqui do João Bento, que acabou de ficar pronto. Esse kit vai ficar aqui na minha cidade mesmo. Então, esse kit aqui, ele foi inspirado no outro que eu fiz, né? Ele tá sendo bem pedido, porque ele ficou bem bonito, né? Então, aqui ele tem essa manta, ela é de piquê, material melhor que tem pra tá fazendo a manta. Ela é 100% algodão, é colocado dois babados de tecido, é colocado esse acabamento aqui, que é roletê. Agora eu lembrei o nome, chama roletê, né? Que dá esse charme. O nome é bordado aqui na faixinha de tecido. Olha só, um lindo laço, maravilhoso. E ela é toda forrada atrás também, olha. Bem feitinho, acabamento bem feito. Aí ela pediu também o jogo de fraldas, que é uma fralda grande e é uma fralda de boca com o mesmo desenho. Passado viés em volta de todas as fraldas. E ela também pediu esse porta-carteirinha de vacina pra ela compor um jogo que ela ganhou desse tema. Ela ganhou aqui, ó, com esse desenho de cavalinha e ela pediu porta-carteirinha nesse tema. Olha só que linda que ficou, essa carteirinha ela é fechada em zíper, então ela pode pegar aqui, ó, de qualquer jeito a carteirinha, que os documentos não vão cair de dentro dela. Vai ficar bem protegido e guardado, bem conservado. E esse daqui é o kit do João Bento. Quem gostou, quiser encomendar, eu faço outros desenhos também. Esse aqui tá sendo bem pedido, que ele realmente é bem bonito. Ele tem todo um acabamento ali, ó, com brilho. É muito bonito. Mas eu faço também outras cores, outros tons de verde que eu tenho. E também, é, dá pra fazer de menina, dá pra fazer safári menina. Vou ter outros desenhos também. Aqui quem escolhe as cores, o tema, é a mamãe. Tá bom, meninas? Eu mando pra todo o Brasil qualquer quantidade de peças. Vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Quem quiser é só me chamar. Compartilha esse vídeo, me ajuda a chegar a vários lugares. Que o melhor de tudo é a indicação. Fiquem todas com Deus e até a próxima.